Ela se torna bastante dependente dessas trocas comerciais, quanto mais por causa das sanções que lhe são impostas desde a sua independência. Mas ela não chega a entrar no pacto de Varsóvia. Por quê? Por causa da ideia Juche. O que é a ideia Juche? É depender de si mesmo. É a sua autossuficiência. A ideia Juche diz que o país tem que ser autossuficiente, que esse povo deve depender somente de si. Nesse sentido, é a não adesão da Coreia do Norte ao pacto de Varsóvia. Muitas pessoas falam no Ocidente de uma suposta estalinização da Coreia do Norte. Ora, a ideia Juche nos mostra exatamente que nunca houve essa estalinização. A não adesão do pacto de Varsóvia também, porque a Coreia buscava autossuficiência e não complementariedade. Porque ela pensava, amanhã pode ser que aconteça qualquer coisa com o grupo de Varsóvia, e eu fico sem a minha autossuficiência.